Olá pessoal, boa noite família, boa noite Eu que assistindo aqui um vídeo aqui do Van Damme já agora velho né Sei lá, acho que com 50, 60 anos E ele dançando igualzinho como ele dançava no outro filme E a mesma música pessoal, olha aqui, esse filme aqui é o último mercenário, olha aí ó Olha ele dançando aí ó, olha a música Presta atenção na música e presta atenção na dança dele Igualzinho, igualzinho A música é a mesma ó Aí vai ele ó Ó E agora o outro filme A mesma música agora Filme que o do Dragão A Dança Filho do Dragão, agora Mesma música Olha aí ó Dançando igualzinho como ele tinha uns 30 anos mais novo 30 ou 40 Muito louco cara Olha aí só O Desafio do Dragão Quando ele tinha uns 18 ou 20 anos E o outro filme é o É o último mercenário Agora o mais recente Chegou aí já bem Bem acabadinho A Dança Filho do Dragão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.